Você vai acompanhar a partir de agora aqui no programa Tribuna do Povo. Sara, muito boa tarde. Boa tarde. Ficar tanto tempo fora de casa é realmente um prazer esse trabalho que vocês realizam. Na verdade é muito estranho pensar dessa maneira, porque viajando com a Kombi a gente se sente sempre em casa. Todas as coisas que a gente precisa estão ali, acaba fazendo amizade com todo mundo, as pessoas parecem que são amigos de infância, então de certa forma, por mais estranho que possa parecer, a gente se sente sempre em casa. Música Há dois anos vocês deixaram Santa Catarina Florianópolis, mas de carreira é DJ e está envolvida no mundo da música, que é realmente uma coisa maravilhosa. Na estrada agora, dois anos e meio, é uma troca de experiências, né? Uma troca de experiências. A cada lugar que a gente passa. Mas trabalhando como DJ há cinco anos. Música 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 Música